Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Estamos hoje aqui com um convidado ilustre, um convidado muito especial em nossa live do programa de mestrado e doutorado. Estamos aqui com a presença especial do professor Jorge Bacelar Gouveia. O professor veio especialmente aqui participar do nosso encontro, aqui do nosso programa, com o objetivo justamente de trazer uma perspectiva internacional de matemática que muitas das vezes ela é conflitante no mundo todo. E às vezes o tema tem tanta importância aos nossos mestranos, aos nossos doutorandos, e ele gentilmente dispôs aqui um tempo para estar conosco. Contamos também com a presença do nosso egresso e do advogado, doutor Henrique Nunes Meyer. Contamos também com a presença das nossas mestrandas, a Vivian Ayumi e a Nádia Carolina, que estão aqui presentes. E também estamos aguardando ao longo da nossa live a conexão com o nosso doutorando, doutor Hernani, que estará aqui fazendo a contribuição representando o nosso programa de doutorado. Bom, para iniciarmos aqui, eu vou brevemente e assim com muita brevidade mesmo, apresentar, então, o nosso convidado, o nosso ilustre professor, tá? Ele é formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ele foi professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mandiolani em Maputo, Moçambique. Foi também consultor do Banco Mundial, proposto aí pelo governo de Moçambique. Professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Nova Lisboa, coordenador do mestrado em Direito de Segurança, coordenador do mestrado em Direito e Economia do Mar. Entre 2004 e 2008, ele foi presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informação da República Portuguesa. Foi até 2009 membro da Comissão de Liberdade Religiosa. Entre 2009 e 2011, ele foi deputado da Assembleia da República, eleito aí pelo Círculo Eleitoral de Faro, tendo sido aí, nesse período, membro da Comissão Eventual da Revisão Constitucional, além de membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e da União da Europa Ocidental. Também é professor, também é doutrinador, jurisconsulta, é um jurista, é muito renomado em seu país, também conhecido no Brasil, alguns colegas, inclusive tem livros dele, inclusive o doutor Hernani tem livro do professor, né, faz leitura cedo do professor. Então, é uma pessoa que, além de uma história no direito muito marcante, é doutrinador, está aqui disponível aos alunos, né, demonstrando aí com todo o carinho a sua presença. Bom, nós passaremos a palavra, então, o nosso convidado, para que ele possa aí apresentar a sua temática, e, posteriormente, passaremos à exposição dos nossos colegas debatedores que aqui estão presentes. Professor, seja bem-vindo ao Unicês do Mar, nós agradecemos, em nome da coordenação do curso, o doutor Dirceu Pereira Siqueira, que é um coordenador aqui, muito próximo dos alunos, muito querido nosso, ele é um coordenador que está com algumas ideias bem novas, bem inovadoras, nos colocando aqui, inclusive, em contato com professores nacionais e internacionais, como o nosso canal aqui no YouTube. Professor, seja bem-vindo, a palavra está com o doutor, fique à vontade para expor aí o tema proposto. Muito obrigado a todas e a todos que me veem, que me ouvem, não só os colegas que neste momento integram este programa, mas também julgo que muitos outros que nos estão a acompanhar e agradecendo também, já agora agradeço em nome deles a oportunidade de o auditório ser muito mais amplo, e então agora com estas plataformas digitais ser ainda mais amplo, através da transmissão, pelo YouTube. Mas gostaria realmente de agradecer esta oportunidade, esta honra, deste convite, ao doutor Rodrigo Roger Saldanha, em primeiro lugar, e também cumprimentá-lo e agradecer a apresentação amável do meu currículo, mas também cumprimentar os colegas de jornada, o doutor Hernani José Júnior e também o doutor Henrique Maiera, a doutora Nádia Pereira e a doutora Viviane. E, portanto, dizer-lhes que é com muito gosto que aqui estou, estou a falar de Lisboa, aqui são 18 horas, o Brasil já é um pouco mais cedo, portanto, nós aqui já estamos depois do lanche, no vosso caso já estão depois do almoço, mas com muito gosto, para mim certamente será uma tarde, um fim de tarde agradável, de outono, e falar sobre um tema que foi proposto e que também é um tema, para mim, de grande desafio, uma vez que esta pós-graduação se dictou o censo, este doutormento e mestrado, nesta instituição, a Unicez do Mar, de Maringá, tem um viés, sobretudo, relacionado com o direito privado. Eu não sou um juiz privatista, sou mais um juiz publicista, embora hoje estas divisões em direito público e privado também estejam um pouco em crise, um jurista é um direito, é um jurista de todo o direito, não propriamente de pequenos compartimentos, mas precisamente o desafio é grande também pelo título, aliás que se revela pelo título que é dada esta minha reflexão, do direito constitucional ao direito civil. E, portanto, isto mostra que hoje o direito civil não pode ser visto da mesma forma como era visto há 50 anos, ou há 100, ou há 200, ou antes deste tempo constitucional que estamos a viver. E, portanto, hoje é necessário olhar para o direito civil também a partir de outras perspetivas. Por exemplo, o direito internacional, essa seria uma perspetiva, hoje muito importante, essa não vai ser a minha. Eu agora vou propor-vos uma reflexão olhando para o direito civil e para os seus problemas e para os seus temas a partir da própria Constituição e do direito constitucional. Portanto, essa será, digamos, a perspetiva, um olhar de um constitucionalista em relação àquilo que os juízes civilistas e os juízes privatistas em geral costumam trabalhar. Essa será a minha proposta, digamos, de ver este assunto. E o primeiro aspecto que eu gostaria aqui de referir é, desde logo, e aqui metendo o foi-senciar alheia, é precisamente salientar a evolução que tem tido o direito civil, que tem sido até muito diferente do direito constitucional. É que é curioso que nós falamos aqui de dois setores jurídicos muito diferentes, não só, claro, nas matérias que regulam, o direito civil é um direito comum, privado comum, mas muito antigo, remonta, de facto, pelo menos ao tempo do Estado Romano, o chamado direito romano, que teve dentro de si próprio várias fases. Desde logo, no plano político, o Estado Romano, primeiro foi uma monarquia, depois foi uma república e depois finalmente foi um dominato. Mas, portanto, remonta, o direito civil remonta a esses tempos, depois teve várias evoluções, enquanto o direito constitucional é aqui, digamos assim, um irmão mais novo, é um cliente novo nesta mesa do estudo do direito. Porque o direito constitucional, este, pelo menos, que nós agora estamos a falar e que nos interessa diretamente, é uma realidade que tem 200 anos. Claro que se pode dizer que Constituição sempre houve. Isto é, sempre um país, desde que tenha nascido, sempre teve necessidade de ter uma estrutura de auto-organização para estabelecer as relações jurídicas entre os seus cidadãos e entre os cidadãos e o próprio poder político, com certeza. Mas não é nesse sentido que interessa o direito constitucional. Isso é o sentido que nós dizemos de Constituição em sentido institucional. Claro que nesse sentido sempre houve Constituição, aliás, um grande filósofo, Greg Aristóteles, precisamente se referia a isso, no conceito de Constituição como regime político, chamada politeia. Aliás, eu tenho um livro, precisamente, com esse tipo. Mas não é nesse sentido, ou de reis pública, não é nesse sentido que nós estamos a falar de direito constitucional. Estamos a falar de direito constitucional um direito recente, comprometido com um conjunto de ideais, de princípios, de valores. É nesse sentido que aqui falamos de direito constitucional. Portanto, não é num sentido amplo, mas num sentido estrito. Em relação ao direito civil, claro que eu olho para o direito civil atual. Embora aqui, depois, seja necessário distinguir várias perspetivas. Claro que o direito civil, até hoje, começando o direito romano, passou por várias fases. Depois temos o direito medieval, em que houve uma grande influência do direito canónico, da Igreja Católica, sobretudo na Europa. E também uma influência que, evidentemente, foi trazida depois, também com as próprias invasões bárbaras dos povos germânicos que se espalharam por toda a Europa e, portanto, e construíram os vários estados a partir da Idade Média. Mas depois, mais já dentro da Idade Contemporânea, assistimos a novos fenómenos que levaram às codificações. Que era a codificação francesa, do Code Napoleon, que teve um certo matiz, que era a codificação alemã, sob influência padectística, com o BGB de 1900. Portanto, o direito civil hoje tem, sobretudo esta configuração, há várias soluções distintas, embora todas elas um pouco marcadas pelo direito romano. E é no direito civil que nós encontramos as soluções para a nossa vida comum, os contratos, a família, as relações familiares, as soluções, como é que se organiza a propriedade sobre os bens materiais que nós temos, os vários direitos reais que podem ser aceitos sobre bens. Portanto, o direito civil, neste sentido, é o direito civil atual, que tem uma longa história, que eu não vou referir, nem sequer essa é a minha especialidade, mas que basicamente se concentra nas grandes codificações. Aliás, o próprio Brasil também, aliás, como Portugal também acusaria essa própria influência. Portugal tem o seu mais recente código civil, é de 1966, 100 anos, então em vigor 100 anos depois do nosso primeiro código civil de Seabra, de 1867, e agora recentemente o Brasil também aprovou finalmente o seu novo código civil de 2002, tem aqui uma versão de bolso, que também é um código com soluções novas e muito importantes, algumas controversas, desde logo o conceito da empresa, no âmbito das pessoas jurídicas, mas é um código importante que acolhe várias influências de várias latitudes. E isso também é muito importante porque precisamente o Brasil, não obstante o facto de se incluir na família do direito ocidental, ou do direito romano ou germânico, diferentemente do que sucede com Portugal, tem mais abertura, embora seja na sua raiz um direito de civil law, mas tem uma maior abertura a certos aspectos da common law. E por razões várias, talvez é bem isso mais no direito público, precisamente pela influência exercida no Brasil pelo direito norte-americano, que como sabem, evidentemente, não tanto, mas tem uma profunda influência, não tão acentuada na origem do Reino Unido, mas tem uma influência evidentemente no sistema anglo-saxónico da common law, e não tanto um sistema romano ou germânico como acontece na Europa continental, que é o predominante também no próprio Brasil. Portanto, isto é um enquadramento para se explicar de que direito civil é que nós também estamos a falar, porque o direito civil português e o direito civil brasileiro não são exatamente o mesmo, não têm as mesmas influências, e há todo um passado também em parte colonial do Brasil, e depois de alcançar a independência, aliás, no próximo ano o Brasil vai acumular precisamente os seus 200 anos de independência, precisamente isso também pode ter as suas consequências do ponto de vista das soluções a que se possa chegar. Agora, em relação ao direito constitucional, que direito constitucional é este que vai exercer essa influência no direito civil? Este direito constitucional é um direito constitucional, como vos disse, recente, jovem, tem 200 anos, mais coisa, menos coisa, e corresponde a um desejo de organizar o Estado em ruptura com um passado, que nós dizemos assim, de uma rajada, levamos logo uma série de séculos atrás, um passado pré-constitucional, portanto, tudo o que está antes é pré, mas foi um momento de ruptura com as várias revoluções liberais que ocorreram no século XVIII, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, como talvez as primeiras, mas as revoluções liberais, num certo sentido, foram um momento de concretização de um movimento que se instalaria em definitivo, que é o chamado constitucionalismo, que é, precisamente, a criação de uma constituição com certas características, com certo conteúdo, com uma certa força jurídica, construção esta que passa a ser a lei central, a lei-mãe da ordem jurídica e a lei matriz da organização política dos Estados e da vida em sociedade, a partir do momento em que esse constitucionalismo que se começou a difundir, aliás, curiosamente, primeiro até nos próprios Estados Unidos, que tiveram, aliás, a primeira constituição até que foi norte-americana, e depois, então, essa realidade passaria também para a Europa, aliás, a primeira constituição europeia não foi a francesa, mas foi a constituição polaca, de 1789 a 1891, por aí. Agora não estou a precisar da data. E, portanto, mas isto que estou aqui a dizer é muito importante, porque isto permite, realmente, perceber que este constitucionalismo, ao longo destes três anos, que tendo começado com as revoluções liberais, trouxe um conjunto de características novas que romperam com o passado. Essas características são conhecidas, a separação dos poderes, a própria ideia de democracia que se foi aperfeiçoando até hoje chegarmos a uma solução quase perfeita, a democracia total, com sufragio total e igual e sem qualquer discriminação, a separação dos poderes, o reconhecimento de um conjunto de direitos fundamentais que tem vindo, aliás, num catálogo, que se tem vindo a multiplicar, já vamos na quinta geração, para falar na tecnologia de gerações, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração de direitos fundamentais, e, portanto, tudo isso tem vindo a, digamos, a afirmar-se naquilo que nós chamamos de construção material, que é o texto constitucional de ser portador de um conjunto de características próprias que dão o tom desse movimento constitucionalista ou desse constitucionalismo como movimento, digamos, feito por contraposição ao Estado absoluto e que trouxe um conjunto de novidades do ponto de vista da organização política. Mas, mais do que isso, é que essas novidades não foram só as novidades de não a organização política e, portanto, o direito constitucional está longe de ser o direito da política. O direito constitucional hoje é muito mais do que isso, é o direito de todos os direitos. ou, como dizia um autor, na altura, precisamente, da passagem do século XVIII ao século XIX, que foi, aliás, o autor que deu o nome à disciplina do direito constitucional, Pelegrino Rossi, em que ele dizia, muito bem, que o direito constitucional correspondia às cabeças de capítulo do direito, às tete de chapitre do direito. E, portanto, nós, no direito constitucional, não podemos ter a ideia, que é uma ideia um pouco antiquada, que ainda existe em algumas mentalidades, de que é o direito dos políticos ou que é apenas o direito de data política. Não, é muito mais do que isso. É o direito da sociedade. É a constituição dos nossos direitos fundamentais. É a constituição que regula o funcionamento da economia ou o funcionamento da própria sociedade. Portanto, tudo isso, penso que é muito importante para nós percebermos, exatamente, a importância do próprio direito constitucional, que tem essa extensão, esse largo espectro, que vai muito para além de uma ideia meramente de vermos a Constituição como o estatuto do político. Não, a Constituição é muito mais do que o estatuto do político. É o estatuto também da sociedade, é o estatuto da própria economia, é o estatuto de várias coisas ao mesmo tempo. E, portanto, desse ponto de vista, gostaria de fazer essa referência. Além de que a Constituição é também a lei superior às outras leis. Portanto, como ela tem um conteúdo, de facto, privilegiado, ao ter estas opções incertas dentro de cada poder constituinte, também, evidentemente, que há uma lei das leis e é uma lei que está acima das outras leis. Portanto, isso também tem o seu próprio significado. Portanto, também dentro deste constitucionalismo, nós não podemos pensar que o constitucionalismo hoje é o constitucionalismo que se viu no século XIX. É muito mais do que isso. É um constitucionalismo que hoje é de transição de Estado social, de Estado liberal para Estado social, até Estado pós-social. Há várias perspetivas sobre esse assunto. Há quem fale agora num Estado pós-social, num Estado pós-nacional, num Estado de risco, num Estado globalizado, num Estado que está a esvair-se na sua soberania em benefício de instituições internacionais que têm prevalecido sobre o Estado. Portanto, há também aqui um conjunto de fenómenos que estão a acontecer e que também são importantes para a compreensão do próprio direito constitucional. Portanto, o direito constitucional é isto. É o núcleo central da ordem jurídica, coraçado por uma lei superior às demais, a Constituição formal, coraça essa que protege um tesouro que está lá dentro. Esse tesouro é um conjunto de princípios que são identitários de uma nova maneira de ver a organização da sociedade e do Estado, precisamente esses princípios da separação dos poderes, do reconhecimento dos direitos e da liderança da pessoa humana, do controle do próprio poder político e do exercício da democracia representativa e da democracia participativa. Portanto, tudo isso são aspectos, a meu ver, que são muito importantes na própria Constituição. E claro que a importância do direito constitucional será tanto maior, quanto mais vasta for a sua projeção em toda a ordem jurídica. E, portanto, quanto maior for o seu texto e quanto mais detalhado for o seu próprio texto. E, portanto, aqui, evidentemente, que a Constituição brasileira, que é uma das maiores Constituições do mundo, se não for talvez até mesmo até a maior, aqui a Constituição brasileira, evidentemente que tem uma palavra a dizer, porque levou muito longe e bem, a meu ver, com certeza, levou longe e bem o próprio processo de constitucionalização do próprio Brasil, em benefício, evidentemente, da consolidação de um Estado de Direito Democrático que procurava atingir, a partir de certo momento, com a própria ideia de... Isto aqui está a ficar um pouco desfocado, não sei se me estou a ver bem, mas, e, portanto, nesse aspecto, a própria ideia de ter uma construção longa, detalhada, precisamente, corresponde a uma preocupação de levar mais longe essa proteção no conjunto de direitos, após também, evidentemente, um período muito traumático de, evidentemente, da própria realidade brasileira de ditadura militar que sofreu durante muitos anos, aliás, em várias doses, digamos assim, e que, de facto, não contribuíram para a felicidade de jala e, pelo contrário, trouxeram momentos de crise bastante tristes na própria história brasileira. Bom, mas, quando nós falamos em Constituição, temos que agora avançar um pouco mais e, digamos assim, procurar neste aspecto, vou só ver se aqui se... não sei se me estão a ver um pouco desfocado, mas só ver se nós conseguimos aqui focar melhor a câmera, que eu não sei se isto está a funcionar bem, não sei se estão a ver bem ou não. Está um pouco aqui desfocado. Estamos ouvindo, professor, perfeitamente. Estão a ver bem? Mas o áudio está perfeito. Mas aqui a câmera está um pouco desfocada, não é? Estou aqui a perceber, mas vou tentar aqui aproximar, que eu não sei se isto é automático ou não sei, isto tem aqui os seus automatismos. Eu acho que é só... É só segurar a mão, eu acho, mais ou menos uns 4 segundos na frente da câmera que ela vai focar. Ah, é? Você vejo que o Rodrigo percebe disto e que eu não percebo, que é uma coisa muito importante para nos salvar aqui na nitidez da própria transmissão. É? Muito bem. Bom, mas agora, portanto, este é o direito constitucional de hoje, é um direito constitucional que não é estatutário, portanto, não se limita a ter aquelas normas mínimas no que respeita ao funcionamento do próprio Estado, como eram as Constituições estatutárias liberais, mas hoje a Constituição, de facto, é uma coisa muito mais vasta, porque lá estão as várias tetes chapitres, precisamente, do direito nas suas várias dimensões e, portanto, isto para chegar à conclusão de que o direito civil também está constitucionalizado e, portanto, qualquer hoje, hoje qualquer civilista que vai estudar o direito civil também tem que estudar a Constituição, sob pena de estudar apenas uma parte do assunto ou de não compreender a essência do próprio direito civil que está naquele momento a estudar e, portanto, que é necessário. Isto também corresponde, já agora, a uma coisa que hoje nos parece óbvia, mas que não era óbvia há uns 50 anos ou há 70 anos, que é a ideia da força normativa da Constituição. Aliás, há um senhor autor alemão, Conrad Essa, que, precisamente, veio trazer um conceito muito importante, o conceito de, digamos, da Constituição como muito mais do que um texto político ou um texto programático, um texto vinculativo, um texto normativo. A Constituição não tem normas meramente indicativas. não é um dever ser teórico ou um dever ser, digamos assim, um dever ser moral ou um dever ser com outras naturezas. É um dever ser real e com normas jurídicas que são, evidentemente, de natureza vinculativa e que assim devem ser compreendidas. Portanto, a chamada força normativa da Constituição significa que ela mesmo também é uma Constituição que, de facto, tem que ser respeitada e é vinculativa para todos os poderes, agora aqui incluindo também precisamente os poderes privados. Agora, este movimento nós temos chamado o quê? Temos chamado este movimento o movimento segundo o qual a Constituição vai irradiar para outros ramos do direito, que já vou falar em particular no direito civil, este movimento significa precisamente o quê? Significa a chamada constitucionalização do direito. há autores com outras expressões, por exemplo, a ideia do chamado neoconstitucionalismo, que também é uma expressão que se tem utilizado, mas a ideia é sempre essa, é a ideia de que a Constituição deixa de ficar contida nos seus limites mais óbvios, que são os limites da política, e é uma Constituição que precisamente se alarga para outras dimensões que transcendem o âmbito da política. E, portanto, há um fenómeno de irradiação, de exportação de normas, de princípios, de valores, de institutos, da Constituição para outros ramos do direito. Este é que é o ponto importante que eu gostaria aqui de referir. Portanto, o próprio, digamos, o tema, ou o título da minha intervenção, quando fala do direito constitucional ao direito civil, também significa que não é só do direito constitucional ao direito civil, é do direito constitucional a todos os outros ramos do direito e não só o direito civil. Aliás, esse fenómeno da constitucionalização é até talvez mais estudado no âmbito, por exemplo, de outras realidades, o direito internacional ao público, ou, no caso aqui da Europa, o direito, temos o direito da União Europeia, por exemplo, é outra realidade também que tem vindo a estudar, que também tem sido objeto de estudos neste contexto chamado da constitucionalização do direito externo do Estado, digamos, há uma constitucionalização ad extra do próprio direito, isto é que vai ser aplicado para construir ordens jurídicas que são superestaduais, quer seja a ordem jurídica internacional, quer seja a ordem jurídica europeia. Agora, e há de intra, ou seja, e cá dentro, cá dentro no Estado, no direito do Estado, ou no direito, digamos, das extremas, das fronteiras do Estado, também pode haver uma constitucionalização de outros ramos do direito, a partir do direito constitucional, sim, essa constitucional também é hoje uma evidência, e precisamente agora, falando agora do direito civil, e eu gostaria aqui de falar talvez em quatro temas, ou cinco temas, que me parece que essa constitucionalização é evidente. Para os temas, se tem sido já estudados, não tenho aqui nenhuma pretensão também da originalidade nesses temas, mas pelo menos vou dar aqui um pouco a minha perspectiva sobre os assuntos. O primeiro tema é o tema, que é um tema que em Portugal tem sido muito discutido, talvez não tanto no Brasil, que é o problema da definição das fontes do direito. Sobretudo aqui em Portugal, de acordo com uma concepção mais antiga, positivista, legalista, nós achávamos que as fontes do direito estavam definidas no nosso Código Civil, o tal Código Civil de 1966. Porquê? Porque o Código Civil de 1966 tem, no princípio do Código Civil, tem logo nos artigos iniciais, tem o primeiro capítulo do nosso Código Civil, tem precisamente como epígrafe fontes do direito. Portanto, o Código Civil de 1966, que entrou em vigor em 1967, tem o atravimento de ser ele próprio o Código Civil a definir as fontes do direito português, quando na altura havia uma Constituição, que era a Constituição de 1933, claro que era uma Constituição fascizante, mas havia uma lei superior ao Código Civil, o Código Civil era uma lei ordinária, era e é uma lei ordinária, mas o Código Civil arrugava-se no direito de definir as fontes do direito. Claro que, com a Revolução de 20 de Abril de 1974 e com o aparecimento da Constituição de 1976, o tema foi recolocado em moldes muito diferentes, porque, na verdade, não é uma lei ordinária que define o sistema de fontes da ordem jurídica. Então, quem é que cabe esse papel? É a lei suprema desse país. Se o Código Civil não é a lei suprema, é a lei suprema que define como norma normar, digamos, da ordem jurídica, como norma que define a produção das outras normas da ordem jurídica. Essa função é uma função exclusiva, além do mais, típica, funcionamento típica da própria Constituição. E, portanto, nós aqui em Portugal temos tido algumas dificuldades de articular um conjunto de normas das fontes de direito que vêm de um Código Civil de 1966 com aquilo que passou a ser dito com uma nova Constituição, precisamente a partir de 1976, que é que está em vigor, tem 45 anos, que tem uma concepção completamente diferente, ou um pouco diferente, não diria completamente diferente, da concepção positivista-legalista que ficou nos artigos iniciais do nosso Código Civil. No Brasil, esse problema não é tão candente porque tem, evidentemente, uma lei introdutória ao Código Civil, lei de introdução ao Código Civil brasileiro, que é uma lei de 1942, que não é tão taxativa, não é tão pormenorizada nesse tipo de questões. Fala na questão depois, que já vou referir, na questão da integração das lacunas, mas não tem propriamente aqui um formulado, não tem aqui uma redação específica em matéria de fontes de direito, porque o Código Civil português diz que as fontes de direito são a lei, não reconhece o costume como fonte de direito, por exemplo. E dizia que os assentos eram fonte de direito, quando o próprio Tribunal Constitucional português veio considerar que os assentos eram inconstitucionais e, portanto, revogaram-se as regras relativas ao regime dos assentos. Agora, a verdade é que toda a perspetiva de pensar que as fontes do direito são definidas pelo direito civil, mesmo que seja o direito comum, o direito mais antigo, o direito mais aperfeiçoado, o direito do dia-a-dia, isso não chega para justificar que se possa atribuir ao direito civil evidentemente essa função de prevalência. Portanto, o sistema de fontes é definido pela Constituição, não é definido pelo direito civil. E depois há questões novas, porque esse é que é o problema. Claro que a questão clássica é saber se o costume não é uma fonte do direito. Claro que num código que é o produto de uma concepção positivista legalista, o costume não tem lugar. Mas, por acaso, nem é essa a visão do Brasil, porque nesta lei que tem, no caso, por exemplo, de haver lacunas, o que é curioso, no caso de haver lacunas, se a lei for omissa, o artigo 4º, o juiz decidirá, de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Portanto, a própria lei brasileira admite que os costumes sejam fonte do direito, coisa que em Portugal isso é impensável e não existe declarado como tal, a não ser em casos muito excepcionais, no próprio Código Civil. Portanto, esse é o problema. Claro que hoje o costume também tem outra relevância, porque há muitos costumes que vêm do direito internacional e, portanto, se os Estados se inserem na ordem internacional, automaticamente têm que reconhecer o costume como fonte de direito internacional. Esse é um problema. Depois o problema também da força jurídica da jurisprudência como fonte do direito. Aí, Portugal, curiosamente fez um percurso inverso ao brasileiro e, a meu ver, mal. Aí o Brasil é que caminhou, é que avançou. Portugal recuou. Porquê? Porque, enquanto que em Portugal o Tribunal Constitucional considerou os assentos que são decisões de uniformização de jurisprudência com caráter obrigatório, considerou esses assentos como inconstitucionais, aderindo a uma escola que se deviava com a de Lisboa, que era a de Coimbra, dizendo que os assentos eram inconstitucionais, por muita influência de um professor de Coimbra, ainda vivo, o professor Castanheira Neves, que escreveu muito contra, a favor da inconstitucionalidade dos assentos ou contra os assentos, e o Tribunal Constitucional caberia por ser capturado, digamos assim, por essa visão das coisas em matéria dos assentos, o Brasil fez o contrário e muito bem. O que é que fez? Fez uma reforma, uma emenda constitucional no sentido de garantir ou de aperfeiçoar ou de aprimorar a função de súmula vinculante que deve ser atribuída aos tribunais superiores no sentido de se garantir uma maior segurança jurídica com a fixação de uma interpretação que seja obrigatória para todos os atores jurídicos. E, portanto, é isso mesmo que se pede a um tribunal superior. É não apenas a resolução em recurso de casos concretos, mas também porque tem as mãos na massa, porque tem as mãos na aplicação do direito, de ter uma última palavra sobre aspectos pontuais em que é necessário interpretar ou entregar lacunas e, portanto, e que isso tenha uma natureza vinculativa. A suma vinculante do Brasil com a reforma, julgo que a reforma da emenda 45 de 2004 veio tornar mais visíveis e mais fortes o caráter vinculativo da suma vinculante. Portanto, isso é um primeiro assunto. Isto é um tema que está no direito civil, não tanto no vosso caso, mas mais no nosso, mas também é um tema que se coloca mais no direito constitucional. Agora, o segundo aspecto que eu queria aqui referir e vou também acelerar para não atrasar muito, tem a ver com o seguinte. Hoje, o direito constitucional e não era assim quando eu estudei o direito constitucional, quando fiz a minha graduação há 30 anos, hoje o direito constitucional ou o direito já não é um conjunto de normas só ou de regras. É um conjunto de regras e de princípios jurídicos. Isto é uma grande aquisição de um pensamento principialista e, digamos, e de uma nova teoria do direito que não existia há 30 anos ou se existia não chegava aos nossos países. Lembro-me muito bem dos meus professores no meu primeiro ano a dizer que o direito era um conjunto de normas jurídicas, mas isto é pouco. Claro, a normatividade não é só das regras, é também dos princípios. Os princípios também têm uma normatividade, também têm um dever ser, mas é um dever ser que funciona de maneira muito diferente porque há uma estrutura completamente distinta entre os princípios e as normas jurídicas. E, portanto, isso também é necessário porque o direito constitucional vai chegar ao direito civil muitas vezes não pelas normas, mas pelos princípios jurídicos porque as normas são sempre com uma aplicação mais reduzida, têm uma estatuição e têm uma previsão muito mais delimitadas enquanto o princípio jurídico tem um alcance, digamos, de profundidade dentro da ordem jurídica, coisa que não acontece nas normas jurídicas. Portanto, o facto de hoje o direito em geral, mas em particular o direito constitucional ser sobretudo um direito de princípios jurídicos facilita, acelera essa constitucionalização do direito em geral e em particular também a constitucionalização do próprio direito civil. Depois, outro aspecto, um terceiro tema que eu gostei aqui de referir é o tema mais óbvio, que é o tema da eficácia horizontal entre privados dos direitos fundamentais. é um tema que nasceu na Alemanha, aliás, durante algum tempo estavam em disputa duas teses sobre a eficácia mediata ou imediata dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares. Não vou agora contar a história, a história é mais ou menos conhecida, mas é evidente que hoje essa discussão entre saber se os direitos fundamentais se aplicam diretamente ou se devem ser mediatizados por princípios ou por clausas gerais. O direito civil é uma discussão que nos parece já obsoleta, porque é óbvio que os direitos fundamentais têm que ter uma aplicação direta no direito civil. Não vejo as coisas de outra maneira. O artigo 18 da nossa Constituição fala disso, não se compromete, mas penso que pode ser lido mais no sentido de uma eficácia direta e não indireta. no caso do Brasil, o parágrafo primeiro do artigo 5º, embora fala em aplicação imediata que é uma coisa diferente de aplicação direta, mas penso que também nos deve levar à conclusão tanto quando possível de que os direitos fundamentais devem ter uma aplicação direta e imediata nas relações jurídicas privadas. Claro que isso depois pode levantar outros problemas porque a solução terá uma resposta domática diversa porque normalmente haverá depois um conflito entre direitos fundamentais e, portanto, tudo se vai resolver numa necessidade de harmonizar conflitos de direitos. É o caso típico, por exemplo, de alguém querer, por exemplo, fazer um restaurante ou um clube só para homens ou só para pessoas de certa região ou de certa língua ou de certa cultura para também saber se isso não viola essa restrição de categorias de pessoas que querem aceder a esse espaço ou querem pertencer a essa associação se isso não viola o presídio da igualdade ou o direito à igualdade. Claro que aqui estão em causa dois direitos que se contrapõem. Um direito a não ser discriminado mas também o direito de iniciativa privada de eu criar a pessoa jurídica que eu quiser dentro da minha autonomia privada de acordo com o meu critério. Aliás, por essa ordem de ideias, por exemplo, nos clubes de futebol nem sequer podia haver nenhuma decisão entre sócios mais antigos que tivessem mais votos e os sócios que acabassem de entrar que têm muito menos votos do que os sócios mais antigos. Porquê? Porque há uma discriminação em função do número de anos de pertença ao clube. Normalmente os clubes de futebol funcionam assim. Os sócios mais antigos têm 20 ou 30 votos e os sócios acabados de entrar só têm um voto. Portanto, isso ainda não foi considerado inconstitucional. Agora, claro que é inconstitucional impedir a entrada em restaurantes abertos ao público de negros ou de pessoas mal vestidas ou de pessoas de outras religiões. Isso, evidentemente, que é inadmissível ou é inadmissível despedir pessoas por terem certa ideologia política que não é do patrão ou outras coisas assim. Portanto, vejam que a eficácia direta dos direitos fundamentais é uma coisa hoje real. Não era no século XIX. Porquê? Porque os direitos fundamentais eram sobretudo direitos vistos na relação do indivíduo contra o Estado. Hoje não é assim. Os direitos fundamentais acabam por, nesse tal processo de constitucionalização do direito civil, impregnar todas as relações privadas e, portanto, também pode haver contratos inconstitucionais. Os contratos não são só ilegais quando são contrários à norma imperativa que está no Código Civil ou leis especiais que impõem certas cláusulas. Os contratos também podem ser inconstitucionais quando eles próprios violam diretamente aquilo que está na Constituição. Portanto, sou favorável a uma teoria, digamos, mais maximalista da eficácia direta nas relações de direito privado dos direitos fundamentais. E isso também, como quarto e penúltimo tema, traz ao de cima a necessidade de reinterpretarmos os conceitos gerais do direito civil que são muito conhecidos, as clausas gerais dos bons costumes, por exemplo, a ordem pública, a boa-fé. Portanto, tudo isso quer dizer que esses conceitos são conceitos que só podem ser preenchidos a partir dos princípios constitucionais. E, portanto, com aquilo que as constituições trouxeram, sobretudo constituições de Estado Social, que deixam de ser constituições apenas políticas, para serem constituições também que têm a ver com a própria realidade social e a realidade económica. E, portanto, que determinam orientações quer para os atores sociais, quer para os atores económicos e, portanto, que têm que cumprir aquilo que vem da própria Constituição. Portanto, a constitucionalização do direito civil passa não apenas por uma eficácia direta e não indireta e horizontal dos direitos fundamentais, sim, embora com o limite depois de haver colisão com outros direitos, mas também passa por uma reinterpretação dessas mesmas clausas gerais. Claro que alguns dirão que o problema é mais aparente do que real. Porquê? Sobretudo no caso brasileiro. Não no caso português. No caso português, o nosso código é anterior à Constituição de 76, que era o oposto da Constituição de 33. Aliás, recordam-se que até a Constituição de 76, as mulheres na vigência da Constituição de 33 e do Código Civil de 76, por exemplo, as mulheres não podiam ser juízas, não podiam ser procuradoras, não podiam ser embaixadoras, não podiam ser aos estrangeiros sem autorização de marido se fossem casadas. Quem era o chefe de família era o homem, era o marido, não era a mulher, embora os filhos fossem de ambos. Tudo isso mudou. Porquê que a Suprema não se coloca no Brasil? Porque o Brasil tem um Código Civil muito recente, de 2002, e portanto já teve a ocasião de quê? De, nas normas do direito civil, ter corrigido aquelas que pudessem ser inconstitucionais e, portanto, como a Constituição brasileira em 1988 e o Código é posterior, já o Código teve a ocasião de incorporar todas as novidades que foram trazidas pela própria Constituição de 1988, novidades múltiplas de direitos novos que consagrou e de outros princípios jurídicos. Um último tema que tem a ver agora com a questão dos direitos da personalidade, visto que me disseram há pouco também que colegas que estão a lidar com essa matéria dos direitos da personalidade. Nós também temos essa questão em Portugal, uma questão que tem sido muito discutida, embora em termos diferentes, porque no vosso caso os direitos da personalidade que estão consagrados no artigo 11 e seguintes no Código Civil, é um Código Civil de 2002, enquanto nós temos um Código Civil de 1966. Qual é a relação entre os direitos da personalidade e os direitos fundamentais? Essa que é a questão. Há uma relação de sobreposição, claro que há, embora os direitos de personalidade são sempre mais restritos do que os direitos fundamentais, porque os direitos de personalidade não são direitos políticos, por exemplo, não tem a ver com a política, não tem a ver com os direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, direito à cultura, não tem a ver com isso. Tem a ver com a proteção da personalidade. Ora, portanto, a questão aqui que se coloca é então os direitos da personalidade devem ser também comandados pelos direitos fundamentais? Ou, dito de outra forma, os direitos fundamentais também têm direitos de personalidade? Tem, curiosamente tem, Portugal até tem bastante. e Portugal até aconteceu algo ainda mais surpreendente. No direito civil tem-se discutido se há um conjunto particular de direitos de personalidade ou se há uma cláusula geral de tutela da personalidade. O chamado direito geral de personalidade. Até como, há uns adultos até consideram mesmo como ramo objetivo o setor de direito objetivo não apenas como conjuntos de direitos subjetivos, de posições jurídicas subjetivas. Dá-se uma tese sobre isso muito boa de um professor de Coimbra, já jubilado, o professor Rabindra, Cabelo de Sousa. E o professor Leverage, senão, também é um pessoa que sempre cultivou muito esse tema e com muito êxito. E, portanto, mas aconteceu uma coisa curiosa, foi na revisão constitucional de 1997, em Portugal, ter-se acrescentado na Constituição o direito geral de personalidade no artigo 26, que não tinha nas versões anteriores. Passou a ter na versão da Constituição revista em 1997. Ora, portanto, neste momento em Portugal não só há um conjunto de direitos de personalidade que são específicos, tipos de direitos que estão no Código Civil, a total do nome, da honra da pessoa falecida, a segreda correspondência, essas coisas, que aliás até são marginais, era só aquilo que é o mais importante, que é o direito à vida, por exemplo, mas também temos na Constituição, temos esses direitos alguns desses, não todos, mas temos, sobretudo, uma cobertura que é dada pelo direito geral de personalidade, aliás, um pouco na influência do artigo 2º da Constituição alemã, que também estabelece uma tutela geral da personalidade da Grunde Gazette, e portanto, acabamos por ver, no caso português, uma coincidência interessante entre o estudo dos direitos da personalidade, acaba por ser também um estudo de direitos fundamentais, e com uma vantagem que os direitos fundamentais têm em relação aos direitos de personalidade, é a vantagem de serem direitos com força constitucional, não são direitos meramente do foro legal, não são lei ordinária, mas são direitos que têm uma posição, de facto, supra legal, e digamos, ao mais alto nível. Já agora, só para terminar, aqui uma curiosidade que eu estive a estudar os vossos direitos da personalidade, e de facto, nós em Portugal temos estudado aqui um assunto que alguns dirão que é um assunto assim mais conservador, eu não acho, que tem a ver com a questão da proteção da vida intrauterina, do chamado nascituro, e é curioso, enfim, isso tem a ver com vários assuntos, mas logo a questão do aborto, saber se o aborto é legítimo, porque a nossa Constituição diz só que a vida humana é inviolável, e só proíbe a pena de morte, mas não fala, mas tem-se discutido se a vida intrauterina tem a mesma proteção da vida extrauterina, e no Código Civil não fala sobre isso, porque diz que a personalidade jurídica começa com o nascimento completo e com vida, artigo 66 do nosso Código Civil. No Código Civil brasileiro, de 2002, curiosamente, a questão é tratada de uma forma um pouco diferente e muito melhor. Claro que a personalidade jurídica começa com o nascimento com vida, artigo 2º do vosso Código Civil, mas depois diz a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Ora bem, este é que é o problema, portanto, quer dizer, o nascituro já tem direitos e o principal direito do nascituro não é ter o direito a nascer, portanto, é legítimo tirar o direito à vida ao próprio nascituro quando o próprio Código Civil brasileiro vem dizer que o nascituro tem direitos ou vamos cair naquela contradição de dizer ele não tem direito a nascer, pode haver aborto, mas se houver uma intervenção cirúrgica que lhe corte um braço quando ele está ainda no ventre materno, aí sim tem direito a quando chegar aos 18 anos e tentar uma ação de responsabilidade civil para ser indenizado do cirurgião que por negligência lhe cortou um braço quando teve que fazer uma intervenção cirúrgica quando a mãe estava grávida e quando ele estava no seio materno. Portanto, esta é uma questão de santa, acho que tem levado aqui a várias discussões no sentido de reconstruir o início da sociedade jurídica atribuindo no fundo uma sociedade jurídica provisória, digamos, provisória, eu não diria, ad hoc para a proteção de certos danos que venham a ser digamos deflagrados e que venham a ser projetados no próprio nascituro antes dele nascer digamos, resolvendo o problema de ele poder ser titular de direitos numa altura em que para o código civil quer português quer brasileiro ele ainda não é suscetível de ser titular de direitos porque ainda não tem a tal personagem jurídica civil. Digamos que há uma antecipação ad hoc e específica para certos efeitos de uma sociedade jurídica que do ponto de vista global e genérico e seguro só é atribuída a partir do nascimento como se diz no código civil português completo e com vida. Portanto, este é um aspecto curioso que de facto tem uma implicação não só na questão do aborto mas também na questão do caráter indemnizável dos danos causados ao nascituro e não estou só a falar de uma operação estou a falar em doenças que não foram detectadas e podiam ter sido doenças que podiam ter sido corrigidas na gravidez e não foram saber se mais tarde a criança ou o jovem depois de nascer pode pedir minimização a quem não cuidou e a quem não adotou métodos que pudessem ter evitado o desenvolvimento de uma doença ou que pudessem durante a gravidez ter eliminado a doença caso isso tivesse sido possível. Portanto, estas são as minhas reflexões não sei se eu me aloguei aqui um pouco mas já sabem que estas coisas estão sempre muito entusiasmantes e muito obrigado pela vossa presença e agora estou à vossa disposição e para já Juque sobretudo ouvir os colegas e abrirmos depois ao debate Juque muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado professor nós te agradecemos brilhante brilhante como sempre as suas suas lições sejam elas aqui por imagem em áudio até mesmo nos livros são sempre importantes aqui para nós porque com certeza vai brilhantar os trabalhos acadêmicos a pesquisa os artigos algumas dissertações e algumas teses agradecemos muito vou passar então a palavra aqui a continuidade para o nosso grupo aqui de debatedores no qual inicio com a nossa primeira debatedora a Nádia Carolina com você boa tarde boa tarde a todos primeiramente gostaria de agradecer doutor Jorge e parabenizar a ele por essa excelente exposição é muito bom que a gente tem essa internacionalização é muito interessante é sempre muito relevante para os nossos trabalhos e é uma honra poder ouvir alguém tão grandioso como o senhor doutor Jorge muito obrigada em relação ao debate primeiramente quanto a nossa constituição federal aqui no Brasil a gente vive um dilema na verdade a gente discute muito isso na academia durante os mestrados durante até a graduação mesmo a nossa constituição federal ela é um pouco mais extensa que a dos outros países a gente tem 114 artigos e aí se a gente for comparar por exemplo com uma constituição norte-americana tem 7 artigos e 20 e poucas emendas se não me engano né então nossa constituição ela é a base de todo ordenamento e as leis infriconstitucionais elas tem que estar de acordo como por exemplo o código civil então ele é um complemento da constituição não pode contrapor só que a nossa constituição ela é muito abrangente ela é considerada assim uma das melhores no ponto de vista dos direitos humanos né então ela como o senhor falou o doutor Jorge falou ela dispõe sobre organização política mas ela não se limita só a isso ela protege muito os direitos humanos né ela visa muitos tratados internacionais tem um rol de direitos fundamentais no artigo 5º que é muito extenso que ela protege o cidadão tanto em relação ao Estado então contra abusos de poder do Estado contra os outros indivíduos então um ser humano cidadão brasileiro ele não pode ser agredido e o Estado tem que proteger isso dele e assegurar todos os direitos fundamentais e também os direitos da personalidade que estão previstos no código civil né mas a nossa realidade brasileira a gente vê que embora a Constituição ela seja muito abrangente ela seja muito boa no plano teórico não sei se devido a nossa história ou mas na questão prática ela não tem muita habilidade aplicabilidade né eu acredito que a corrupção seja um fator que prejudica muito isso então os recursos públicos a gente tem a gente dos países que mais tem que os impostos são mais altos mas os recursos públicos eles são desviados e a gente acaba por não ter recursos suficientes para garantir todos os direitos previstos na Constituição para garantir por exemplo no caso uma proteção ao nascituro como foi dito pelo senhor no último tema né então a gente vê também no direito penal a quantidade de presídios que a gente tem não é suficiente para a quantidade de presas isso acaba violando os direitos humanos que estão consagrados tanto tratados internacionais quanto os direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal a gente tem na execução penal diversas possibilidades que a gente não consegue aplicar na prática já que a gente não tem condição não tem recursos no país para fazer valer os direitos né mas não é que não tem é que eles são desviados então na realidade brasileira eu vejo uma grande diferença uma grande distância entre teoria e prática em relação a outro tema que o professor ressaltou que é as fontes do direito né mas de uma vertente um pouco distante de forma breve sucinta aqui a gente tem também né como em Portugal a fonte do direito uma das fontes do direito é a lei ou seja durante uma graduação em direito a gente tem que estudar também a lei mas não só ela né mas a gente vê que as escolas elas ensinam aos acadêmicos só as leis quais são as legislações existentes sobre um determinado assunto no que elas consistem quais as diretrizes qual a sobrangência qual a competência como aplicar a lei e por aí vai o professor Vera Cruz de Lisboa também acredito que o doutor Jorge vai conhecer ele faz uma crítica ferrenha também sobre esse assunto né porque o direito é diferente da lei então a lei ela é um preceito que vem de uma autoridade legislativa de um político já o direito ele é um conjunto de fatos então é uma análise dos fenômenos fenômenos da sociedade dos dados sociais que visam promover a justiça e a paz esse é o fim do direito e às vezes nem toda lei é justa nem toda lei lei visa a paz então a gente não deveria confundir lei com direito e com em razão dessa dificuldade de extinção a faculdade de direito hoje tem formado aplicadores das leis e não do direito como deveria ser porque a gente não a gente vê também no magistrado isso né não importa se algo é justo ou não o que importa é o que a lei diz isso é o direito né então já finalizando e passando a palavra agradeço muito o doutor Jorge pela presença fez toda a diferença nossa grande gratidão pela sua exposição agora encerro minha fala e deixo para o doutor Henrique passo a palavra para o doutor Henrique doutor Jorge Bacelar Gouveia muito obrigado pela explanação nós aqui alunos do estado do Paraná alunos do Brasil ficamos muito agradecidos quando nós temos a oportunidade de aprender na escola europeia os professores que realmente estão aí no nível de forma internacional nos contribui para que a gente possa cada vez mais respirar as fontes do direito e ter realmente perspectivas acadêmicas internacionais então ficamos muito agradecidos pela explanação e pela brilhante exposição de todos os conteúdos agora apresentados o que eu tenho a comentar justamente de forma breve é que esse direito fundamental dentro do estado constitucional contemporâneo ele vem através de um viés que coloca assim como a Nádia veio relatando numa crise do estado nação da qual não compreende de fato presencialmente de forma efetiva a aplicabilidade e reconhecimento de todos os direitos fundamentais nós temos aqui no Brasil uma crise numérica de processos judiciais da qual segundo a última estimativa do Conselho Nacional de Justiça hoje o Brasil tem tramitando aproximadamente 82 milhões de processos judiciais nós temos aqui uma grande quantidade de advogados aplicadores do direito em nosso Brasil ultrapassa a marca de um milhão de advogados e nós temos sempre a aplicação da lei um ponto final nós não temos essa observância e esse reconhecimento de todo o berço histórico pelo qual o direito traz como algo consagrado advindo aí justamente das conquistas das revoluções das lutas pelos direitos e dentro desse viés da crise do Estado da crise realmente de não tornar efetivo os direitos constitucionais nós temos também uma dificuldade de acesso à justiça aqui no Brasil de forma intrínseca a sociedade ver realmente dificuldades na prática dentro das respectivas ações judiciais em promover reconhecimento de direitos fundamentais em contrapartida a isso nós temos realmente também um ativismo judiciário que muitas vezes carrega esse constitucionalismo procedimental dentro dessa sociedade econômica e essas morosidades processuais essa dificuldade do reconhecimento de direitos da celeridade do processo judicial leva justamente a efeito a grande insatisfação do cidadão esperante o poder judiciário da qual justamente a demora de um processo judicial muitas vezes de algo que não seria indenizável torna-se indenizável por razão justamente de haver essa demora dentro da absorção e também do julgamento desses casos em questões e nós temos aqui nesse dilema constitucional o grande embate entre o poder legislativo e o poder executivo na medida que muitas vezes não há um diálogo entre os poderes da qual se efetivam legislações construções de direitos das quais não torna-se possível o Estado concretizar através de um discurso da ausência do recurso público da ausência da disposição do caixa para a efetivação de tais direitos então mais uma vez agradeço de forma imensa toda a contribuição todos os ensinamentos pelos quais nós conseguimos observar aqui nessa tarde muito obrigado já passo a palavra adiante para a Vívia para tecer os demais comentários muito obrigado Boa tarde a todos e a todas que honra escutar o professor Jorge nessa tarde obrigada pelas suas explanações me fez repensar até como é lidado o nosso direito constitucional em perspectiva e aonde o senhor fala no momento que o senhor falava sobre o direito constitucional direito civil puxei o gancho ao qual faço pesquisa e trabalho na área também ao direito de gênero a questão da sexualidade e escutando a Nádia também fazendo a explanação dela me chamou a atenção que nós vemos muito na prática mesmo essa falta de efetividade é lindo dizer ler na nossa constituição todos esses direitos de uma forma tão minuciosa mas a gente vê muito na prática essa falta essa falta de assistência e no meu caso em específico a falta de efetividade a políticas públicas a minorias no caso e aí eu queria perguntar ao senhor como seria então possível dar efetividade a esses direitos como é trabalhado isso aí em Portugal a questão da personalidade para pessoas que não se enquadram a essa norma no caso essas normas já pré-estabelecidas como é desafiador eu sei que aqui no Brasil é muito mas imagino que aí em Portugal também e seria essa minha contribuição na verdade essa questão que ficou latente na minha cabeça enquanto o senhor falava e já de antemão aqui já agradeço também por todas as considerações aí eu passo então agora para o doutor Hernani se ele estiver aí a gente já conversa com ele também boa tarde boa tarde a todos os colegas realmente é uma honra imensa participar ouvir o senhor Jorge participar numa conversa com o senhor Jorge eu dizer o senhor que acompanho as obras do senhor gosto muito inclusive quando eu recebi o convite do senhor Rodrigo veio à mente não teve como justamente um dos livros que eu acabei utilizando bastante algumas pesquisas que foi o livro do senhor o manual direito funcional e hoje mexendo um pouquinho nele acabei revendo algumas anotações foi algo bem gostoso sabe bem interessante coincidentemente revi aquele posicionamento do professor a respeito das fontes a respeito das fontes essa questão específica a respeito das fontes a constituição em si como a fonte primeira é algo que eu acho que é mais difícil foi mais difícil essa talvez evolução em Portugal do que no Brasil aqui pelo menos não me recordo de grandes discussões a respeito dessas fontes dessa questão e por isso por isso que eu percebo que essa discussão em Portugal foi uma discussão muito acalorada e para nós talvez os colegas tenham outra visão mas para nós essa percepção da fonte primeira hierarquicamente falando tendo assim a constituição é algo que realmente é um pouco mais fácil um pouco mais fácil nós entendermos e compreendermos mas realmente estamos eu acho que o programa de direito do Uniceus Mar está muito feliz com a presença do professor gosto muito da ideia do professor quando diz que existe uma grande família uma grande família em termos de direito constitucional dos países de língua portuguesa acho muito interessante o paralelo que é feito o professor quando retrata os vários países e aborda características específicas mas também características comuns e percebo hoje também que além de existirem características tão comuns do direito constitucional o brasileiro o portugal o direito civil então essas características ainda são mais presentes né professor quando o senhor fala puxando um pouquinho para essa questão relacionada ao próprio programa o programa que nós fazemos parte quando o senhor fala dessa questão dos direitos de personalidade e a gente observa pelo menos eu tenho essa impressão que realmente é um paralelo muito próximo entre a visão até mesmo o tratamento jurídico legal constitucional entre os direitos de personalidade em Portugal e também no Brasil porque temos lá uma cláusula geral pelo menos a maior parte dos doutrinadores assim entendem essa cláusula geral é amparada por valores constitucionais uma cláusula geral também na constituição e essa quase identidade quase uma identidade entre os direitos fundamentais e os direitos de personalidade eu gostaria professor de abordar um tema que é relacionado a essa constitucionalização do direito que o senhor falou tão bem no Brasil nós temos um aspecto dessa constitucionalização do direito que envolve a atuação que envolve a atuação dos nossos tribunais especialmente do tribunal superior do nosso supremo nosso supremo tribunal federal essa atuação mais proativa a que muitos chamam de ativismo judicial ela acaba envolvendo não só a concretização dos direitos fundamentais mas também a concretização dos direitos de personalidade e nesse sentido eu gostaria muito de ouvir o professor para que o senhor dissesse expressasse a sua visão a respeito desse ativismo a respeito dessa atuação mais proativa dos nossos tribunais para a concretização e a viabilização desses direitos fundamentais e desses direitos de personalidade era isso né antes de tudo agradecer e trazer essa questão muito obrigado senhor Rodrigo bom temos aqui então os nossos debatedores e ao centro temos aqui o doutor Jorge cada um colocou seus apontamentos suas ponderações até dado o horário depois eu tiro minhas dúvidas e meus apontamentos diretamente ao nosso convidado eu deixo aqui a palavra então ao doutor Jorge para que ele possa aqui colocar alguns apontamentos e trazer um fechamento aqui para essa tarde tão bacana que nós estamos tendo professor eu agradeço as vossas questões aliás todas elas dariam cada uma delas daria um seminário autónomo e umas quantas conferências destas eu se me permitem vou inverter a ordem e vou começar por responder ao último colega o doutor Hernani Pereira Júnior que faz aqui várias coloca aqui várias questões interessantes há uma que eu vou já responder e é verdade eu tenho sido digamos assim um missionário do fortalecimento de uma família lusófona de língua portuguesa do direito pelo menos direito constitucional é uma tarefa difícil mas se ele fosse um missionário no direito civil era mais fácil porque de facto como tu bem disse bem nos países africanos de língua portuguesa o código civil é exatamente o mesmo do de Portugal o de Macau foi copiado o de Portugal em 1998 o de Timor-Leste também foi copiado em 2006 2007 só o civil de Brasil é que é de 2002 não é bem copiado mas é próximo e quando de copiar talvez a palavra seja não quer ser pejorativo digamos foi inspirado mas na prática é igual portanto digamos a família a existir ela existirá certamente com muito mais força ou no nível do direito civil do que no direito constitucional porque no direito constitucional há coisas um pouco distintas sobretudo aí o Brasil está um pouco mais está menos próximo do que está a relação entre Portugal e os países africanos de língua portuguesa embora depois também aqui é preciso ver no direito civil e até podiam fazer um trabalho comparativo nessa perspectiva hoje há setores que estão a distanciar quer do direito civil português quer do direito civil brasileiro setores dos países africanos porquê sobretudo em matéria de família porque eles têm um casamento tradicional nós não temos casamento tradicional por exemplo regras de direito costumeiro em duas em três das construções lusófonas Timor-Leste Moçambique e Angola há referências expressas ao costume como fonte do direito coisa que nós não temos Portugal não tem de certeza e o Brasil tem apenas naquele artigo sobre a integração das lacunas o que já não é nada mau já é um reconhecimento do costume como parte integrante da ordem jurídica mas portanto há uma tendência hoje há digamos uma tendência nestes países que eu acho que é legítima de africanização essa é a palavra do seu direito civil que é muito evidente na questão da família porque há muitas uniões de facto muito mais do que nos nossos países e há até relações de bigamia ou de sobretudo de homens que têm mais do que uma mulher e isso e depois as várias mulheres têm que ter uma proteção jurídica quando o homem delas morre e não é não vai ser aquela que é casada que é a única que deve ser protegida mas as outras com quem também houve convivência digamos simultânea não vou entrar em para o menor se como é que isso é possível mas a verdade é que isso tem acontecido e até muitas vezes e portanto são questões difíceis são questões que estes países têm enfrentado e tem havido realmente nova legislação sobretudo em matéria de família que se distancia um pouco quer da tradição portuguesa ou da tradição brasileira que é uma tradição porventura nesse aspecto do povo de vista cultural mais ortodoxa mas é interessante que esse tudo fosse feito mas isso é mais talvez no direito da família e no direito das sucessões depois outra questão que também coloco em relação à jurisprudência e também um pouco a minha opinião sobre o ativismo do Supremo Tribunal Federal eu nesta matéria infelizmente acho que Portugal aqui está em contramão porque Portugal não percebeu e é triste não percebeu que os Supremos Tribunais servem não tanto para resolver em última instância os casos concretos mas servem sobretudo para uniformizar a aplicação do direito mas infelizmente aqui as pessoas não perceberam isso e o Tribunal Constitucional ao ter declarado a inconstitucionalidade dessa possibilidade dos assentes que era a possibilidade do Supremo Tribunal de Justiça poder impor uma uniformização na interpretação de certa norma ou na integração de uma certa lacuna era uma maneira de dar mais segurança jurídica nunca se falou tanto em segurança jurídica como hoje ou não posso usar mais a expressão a certeza jurídica nesse sentido então o Tribunal Constitucional Português privou o sistema jurídico português de ter um instrumento adicional para alcançar uma maior certeza jurídica impedindo o Supremo Tribunal de Justiça de fazer acórdãos com força obrigatória já os tais assentos que deixou de poder fazer e isto está em contramão com aquilo que é hoje reconhecido como a principal função dos Supremos Tribunais ou do Supremo Tribunal na verdade isto até é assim que nas próprias Constitucções africanas algumas diz-se lá no Supremo Tribunal de Justiça de Angola ou de Moçambique agora não me recordo bem em alguns diz-se que o Supremo Tribunal de Justiça tem como função resolver na última instância os casos mas também uniformizar a jurisprudência precisamente essa que é a função dos Supremos Tribunais porque é um órgão de cúpula onde chegam digamos como topo da pirâmide como vértice no topo da pirâmide digamos aflui todo um conjunto de casos e tem um conhecimento digamos de cima para baixo da diversidade e da necessidade de harmonizar a aplicação dos casos portanto penso que aí acho que o Brasil esteve bem na reforma em relação à suma vinculante penso que isso foi importante embora depois há aspectos mais específicos eu não vou entrar sobre saber em que casos é que a suma vinculante é vinculante e não é vinculante talvez aí não haja poucas certezas mas penso que é um avanço importante do reconhecimento da suma vinculante como uma fonte de juiz prudencial do direito agora em relação à questão que o Hernani coloca de que eu percebo qual é que é a sua dúvida que é uma dúvida mais política que é saber se o Supremo Tribunal Federal cujos ministros conheço bem em particular o professor Gilmar Ferreira Mendes e o professor Luiz Roberto Barroso e o ministro Marco Aurélio não sei que penso que agora já se subiu quer dizer saber até que ponto o Supremo Tribunal Federal não está a exagerar as pessoas dizem aquela salva expressão de que a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal quiser que seja não é? não é bem assim não é bem assim porque o Supremo Tribunal Federal para já não tem poder constituinte o Supremo Tribunal Federal tem poder constituído como tem o poder legislativo e o poder executivo e e a pergunta que me faz em relação à questão dos deitos de personalidade é evidente que que os deitos de personalidade estão reconhecidos em leis e portanto penso que com certeza que há uma margem interpretativa e aplicativa do Supremo Tribunal Federal mas há mas há limites que o Supremo Tribunal Federal não pode nunca poderá galgar porque não tem não tem digamos uma legitimidade democrática popular como tem o legislativo ou tem o executivo e sobretudo não tem não tem instrumentos de ação de políticas públicas que só quem está no terreno é que tem só quem tem o dinheiro só quem tem o conhecimento da realidade administrativa e legislativa é que pode passar certas decisões que o Supremo Tribunal Federal não tem porque o Supremo Tribunal Federal não atua com base numa liberdade de conformação mas atua com base em critérios de decisão jurídica não com base em critérios de decisão económica ou de decisão política eu sei que às vezes a fronteira não é uma fronteira muito nítida entre aquilo que é jurídico aquilo que é económico aquilo que é político admito que em alguns casos possa haver algum exagero mas também admito que em alguns casos isso é necessário porque há um imobilismo precisamente e uma incapacidade de legislar por parte do legislativo e do executivo a verdade é essa há um caso que eu tenho falado muito e que tem suscitado alguma controvérsia que é por exemplo julgo que o Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão de que e aliás isto vem em conta de uma questão também que foi colocada pela Viviane que eu já vou responder a questão por exemplo do ódio do crime o crime de homofobia por compor analogia com o crime de racismo e o Supremo Tribunal Federal julgo que considera o crime de homofobia exatamente nos mesmos termos como há o crime de racismo isto é necessário porque seria uma injustiça não haver o mesmo crime com um ódio que é equivalente quer a homofobia quer o racismo quer outra coisa qualquer digamos despertando esses sentimentos de ódio não é verdade mas a verdade é que os crimes têm que ser definidos por lei e o Supremo Tribunal Federal não legisla e portanto há um problema de como é que se vai resolver o princípio da legalidade criminal poderá dizer então mas pois porque o Congresso é conservador eu não quero criar um crime de homofobia pode responder assim mas também há o princípio da legalidade criminal os crimes não podem ser não podem ser criados por analogia isso é uma coisa elementar portanto quem fala nisto fala por exemplo na questão do reconhecimento das uniões entre pessoas os casamentos entre o mesmo sexo ou o reconhecimento de direitos às uniões de facto que têm sido reconhecidos por soluções jurisprudenciais por vários tribunais até soluções mais sofisticadas por exemplo de poliamor como é o caso de São Paulo segundo sai portanto tudo isto eu percebo que o tribunal que os tribunais tenham a necessidade de o fazer porque há o imobilismo ao conservadorismo das instituições mas penso que antes de tudo há limites que são limites próprios no caso dos crimes então que é o que me preocupa mais é o que me preocupa mais é o que me preocupa mais porque se a partir de agora o Supremo Tribunal Federal começa a criar crimes à revelia da lei por mero raciocínio analógico eu temo o pior não sei onde é que isto vai parar e portanto penso que isso é preciso ter muito cuidado digamos com a admissibilidade desse tipo de entendimentos mas portanto mas claro que pode haver decisões mais políticas menos políticas enfim há vários problemas com o Supremo Tribunal Federal sobretudo o facto de haver um grande poder de juízes individuais que estejam de turno de determinar a libertação de pessoas ou a detecção de pessoas etc há pouca coligialidade no Supremo Tribunal Federal quando devia haver e muitos poderes excessivos no relator do processo ou em cada um dos ministros individualmente considerado portanto eu penso que o ativismo compreende-se dada a incapacidade realmente legislativa aliás isso o programa vosso do Brasil é um problema estrutural que eu não sei como é que vai resolver que é o problema da fragmentação partidária há muitos partidos que não são que não têm uma marca ideológica e portanto é muito difícil arranjar uma maioria para para legislar sobre qualquer coisa porque há o Parlamento o Parlamento está dividido muitíssimo dividido e é muito difícil arranjar uma maioria mas o Parlamento tem que ser entendido e tem que produzir as leis que são necessárias e de facto tem havido essa dificuldade portanto isto era um pouco o que eu queria referir em relação ao que eu disse o doutor Hernani Pereira depois em relação à doutora Viviane à UNI também agradecer-lhe as suas questões a ver com a questão dos direitos das minorias os chamados direitos fundamentais de quarta geração bem aqui os direitos das mulheres as mulheres não são minorias demográficas aliás há 52% de mulheres e 48% de homens no mundo mais ou menos mas aqui claro que o conceito de minoria não é um conceito numérico é um conceito de poder de falta de empoderamento das mulheres e é uma realidade penso que objetiva mais até no Brasil do que em Portugal agora apesar de por acaso apesar de o Brasil já ter tido uma mulher presidente e Portugal nunca teve uma mulher presidente da República portanto aí até o Brasil está mais avançado do que Portugal ora bem agora o que é que eu acho sobre isso acho que tem havido aqui em Portugal algumas discussões interessantes do ponto de vista da política adotou-se um sistema de cotas de 33% no mínimo para homens e mulheres que agora aliás a lei agora aumentou para 40% nos cargos eleitivos aliás a lei agora é aplicável também aos cargos eleitivos da administração pública não apenas ao Parlamento mas também aos cargos da administração pública é uma lei que se geralizou incluindo agora também conselhos de administração das empresas cotadas em bolsa tem de haver uma representação também tendencialmente paritária ou pelo menos dos dois sexos dos anos melhor dizendo nos conselhos de administração das próprias empresas privadas que sejam cotadas em bolsa portanto já há aqui também uma constitucionalização do direito privado neste caso do direito societário digamos na governance das sociedades comerciais e tem sido aceito pelas pessoas não tem havido grande contestação em relação a esse assunto depois há outros assuntos mais complicados há outros assuntos talvez mais fáceis a questão das cotas para as pessoas com deficiência penso que isso é necessário porque de outra forma será impossível que elas possam ter algum êxito para minorias também julgo que raciais também se justifica linguísticas etc também penso que admitiria isso sei que o Brasil tem isso tem sido polémico tem cotas no acesso às universidades públicas tem cotas que são controversas porque o problema não está tanto na cota mas está depois no modo como a cota é interpretada porque depois no caso se fosse ser uma cota racial ou étnica depois cada um é que diz a etnia que pertence e portanto há uma certa pode haver um certo lacismo na aplicação dessas cotas embora a ideia em si possa ser importante porque parte do pressuposto que pode não ser sempre verdade mas em parte é verdade de que uma minoria numérica é também uma minoria do ponto de vista do poder de fato que tem de chegar à universidade é verdade em parte mas pode não ser notas de circunstâncias mas portanto não sei como é que o sistema está a funcionar mas é um sistema realmente discutível enfim digamos toda a teoria das cotas tem o seu lado que eu acho que é discutível claro que é sempre preferível que isso seja feito por digamos por persuasão e não por medidas coercivas e obrigatórias do ponto de vista da aplicação dessas cotas já agora depois ainda a questão aqui também a questão que colocou a questão de género e a questão da orientação sexual nós em Portugal temos um casamento entre pessoas do mesmo sexo que é exatamente igual ao casamento que tínhamos só entre pessoas de sexo diferente é um modelo que depois também se aplicou em Espanha há países na Europa que têm um modelo diferente isto é reconhecem os mesmos direitos mas não chamam casamento chamam união civil é o caso da França e o caso da Alemanha julgo eu penso que a questão a questão acho que não deve ser uma questão de nome mas é uma questão de substância de reconhecer digamos os direitos das pessoas que têm essa orientação sexual portanto acho que isso não não tem qualquer problema havendo o conhecimento desses direitos mas é uma questão que como sabe é uma questão sensível e que tem suscitado algumas dúvidas por parte de certos setores sobretudo depois aqui há um problema mais complicado que é a relação que o direito tem depois com o direito das religiões como se sabe nesta matéria tem posições diferentes desde logo o cristianismo diz uma coisa e o islão diz uma coisa diferente por exemplo no que respeito ao número de conjos o islão demite o casamento de um homem até com quatro mulheres coisa que não acontece no cristianismo que apenas há uma monogamia e não a plurigamia por parte digamos das mulheres que casam com um único homem mas isso já entraríamos aqui num problema mais complicado que era saber até quanto o direito do Estado pode interferir no direito privado das religiões mas isso é um outro assunto também é uma matéria que eu por acaso tenho estudado mas agora não vou agora entrar nesse assunto penso que não se justifique e não há tempo para isso portanto isto tem relação às questões de género enfim são também dizer o seguinte hoje estes direitos são direitos que têm sido muito impulsionados pelas Nações Unidas não tenho qualquer dúvida aqui é um caso em que é o contrário que sucede há uma internacionalização dos direitos fundamentais isto é estes direitos vêm de fora não vêm de dentro e então agora não vêm de certeza do Parlamento Brasileiro que são direitos que são digamos mais progressistas quando são aprovados por tratados internacionais porque em parlamentos internos mais conservadores e em que não há condições para ter um acordo político de revisão constitucional estes direitos nunca são acrescentados não podem ser acrescentados porque não há acordo para isso porque os partidos se consomem na intriga na futrica de não quererem dar o braço a torcer e não quererem fazer acordos para não darem parte fraca e para poderem de facto afirmar as suas diferenças e que são bons e que ganham os outros portanto muitas vezes o que está em causa é uma questão de justiça não é uma questão de poder nem é uma questão de digamos assim de ganhar ou de perder mas é uma questão de reconhecer os direitos das pessoas depois em relação aquilo que disse o Henrique Maier também ilustre advogado aliás disse uma coisa interessante de muitos advogados do Brasil é graças ao Brasil não sei se sabia que os advogados de língua portuguesa são um terço dos advogados do mundo os advogados de língua portuguesa são um terço dos advogados do mundo 33% dos advogados de todo o mundo graças ao Brasil não é certamente graças a Portugal nem a Angola nem a Moçandique isso é muito importante nós às vezes não temos a ideia da importância da advocacia lusófona de língua portuguesa mas tem esta importância que deve ser reconhecida aí há várias questões que coloca realmente esse valor dos 88 milhões de processos isso é digamos de enlouquecer acho que tem apesar de tudo tem havido algumas eu penso que no Brasil tem feito alguns progressos há agora em massa a utilização dos meios eletrónicos para a organização dos processos portanto a digitalização dos processos através das visões eletrónicas nós em Portugal já temos isso praticamente em tudo menos na parte penal ainda não chegou à parte penal em alguns aspectos da parte penal mas tem algumas outras coisas tem os os juizados de paz não os juizados especiais são formas mais informais de realização da justiça e mais rápida porventura isso será um assunto mas é evidente que aqui há há uma necessidade há vários problemas há um problema de natureza de legislação processual há um problema de organização administrativa dos tribunais há um problema de digitalização e de informatização dos tribunais há um problema talvez de simplificação das leis processuais e a consciência da celeridade como um direito digamos um direito processual tão importante quanto o direito a uma boa decisão do ponto de vista do seu mérito os advogados às vezes são acusados injustamente de só levantarem problemas e só querem quando querem defender o seu cliente atrapalhar a justiça para ele ter uma ciência favorável mais tarde possível isso não é bem assim tem a ver aqui um equilíbrio porque a justiça também não pode ser rápida demais nem tardia nem demasiado precoce porque muitas vezes também não é justa e as coisas têm as suas regras e portanto às vezes nós andamos aqui num discurso que oscila entre coisas que têm a ser feitas muito depressa mas coisas que às vezes não podem ser feitas são depressa mas muitas vezes também são feitas tarde demais mas penso que há aqui um óbvio déficit de intervenção do Estado do ponto de vista dos recursos que está a alocar à questão da justiça não sei qual é a situação do Brasil não sei se é ter mais juízes não será certamente ter mais advogados mas mais juízes mais procuradores ter mais funcionários judiciais para de facto aumentar para resolver o problema claro que o Brasil vindo de uma sociedade ditatorial foi o que aconteceu em Portugal as pessoas têm consciência dos seus direitos e portanto aumentam os litígios a litigiosidade vai aumentando e isso em si não é mal é saudável é sinal de que as pessoas têm consciência dos seus direitos e querem defender os seus direitos e vão ao tribunal e ninguém tem que levar a mal por isso mas o Estado também tem que depois responder com o aumento das custas judiciais aumentar os impostos no caso em que as ações são altamente inverosíveis e também tem que alocar os meios humanos e técnicos necessários a essa maior demanda de procura dos tribunais para alcançar a própria justiça depois em relação à Nádia Pereira para terminar também falo um pouco disto o problema de que na letra da Constituição está tudo muito bonito mas depois a realidade não chega mas isso é sempre assim porque o grande problema da realidade é o problema dos direitos sociais que dependem da reserva daquilo que é economicamente possível mas ainda assim eu penso que o ativismo judicial judiciário brasileiro tem vindo a proteger o núcleo essencial de alguns direitos nas pessoas mais pobres que precisam de medicamentos ou precisam de operações urgentes e conseguem eliminar para salvar a vida dessas pessoas mas é evidente que os direitos também custam dinheiro os direitos também são dependentes dos recursos económicos de um país e um país pobre não pode ter tantos direitos sociais como ter um país rico portanto o problema não é só um problema do reconhecimento dos direitos é um problema de saber que os direitos estão dependentes de uma política pública que pode ter as suas prioridades às vezes talvez não sejam cumpridas as prioridades isto é leva-se o dinheiro para coisas que não são prioritárias e em matéria de política pública onde há direitos fundamentais aí está a prioridade dessas mesmas políticas públicas e não pode haver a subversão digamos da prioridade orçamental que deve ser dada à concursão dos direitos e não a outras matérias que não têm a mesma dignidade e a mesma precedência do ponto de vista da realização da Constituição depois o tema que referiu o meu grande amigo o professor Eduardo Vera Cruz Pinto ele fala muito nisso eu sei ele refere-se à expressão romana de Lex e de Jus isso é mais complicado do que parece porque há aí vários assuntos misturados mas para já há um assunto recente que eu referi que é o problema de se dizer que o direito não é só a regra mas é também um princípio jurídico é logo aí depois há mas isso é um problema mais de natureza digamos de construção teórica da ordem jurídica depois há um outro problema que está sobrevacente a esse que é que é um problema mais sofisticado que é o problema de saber se nós temos o dever de questionar as normas jurídicas de direito positivo em função de padrões de direito natural é outro assunto diferente isto é se temos o direito de questionar a legitimidade não a positividade mas a legitimidade das normas se elas são contrárias ao direito natural em princípio esse problema está resolvido porque o que está no direito natural está na constituição e portanto se as normas são contrárias ao direito natural também são contrárias à constituição e são inconstitucionais em princípio é assim pode haver casos pontuais e portanto o assunto ficará resolvido o terceiro aspecto da decisão entre lei e direito é outra coisa também essa que está na moda o chamado pluralismo jurídico que tem a ver com o reconhecimento de outras fontes além da própria lei portanto o direito tem como fontes não apenas a lei mas muitas outras fontes o costume e a jurisprudência e tratados internacionais que vêm da ordem jurídica internacional e que entram na ordem jurídica dos estados mas é evidente que a lei não equivale a direito mas sobretudo a questão da justiça é uma questão importante mas é uma questão perigosa porque não é por acaso no código civil português se diz que o juiz não pode deixar de aplicar a lei por a considerar injusta ou imoral diz que proíbe o juiz português de desaplicar uma lei que ele considera injusta ou imoral isto pode parecer estranho então se nós não temos um dever de não aplicar a lei que seja injusta ou imoral aparentemente teríamos não é? mas se os juízes então no ativismo brasileiro se aplicassem esta regra então isto seria digamos o caos absoluto na ordem jurídica porque cada juiz começava a ter o seu entendimento sobre o que é que é moral e sobre o que é que é a justiça e portanto essa questão é que é a questão de fundo e portanto isso poderíamos entrar aqui num processo de desorganização completa da ordem jurídica com a introdução de critérios de moral individual e da justiça individual que muitas vezes não são propriamente aceitáveis do ponto de vista de uma consciência ética coletiva que seja digamos assim unânima ou pacificamente aceita portanto aí de facto é importante a Constituição como um filtro ou como uma ponte de passagem entre o direito ordinário e o direito supraestadual o direito natural o direito justo que no fundo deve ser mediatizado pela própria Constituição mas é verdade também havendo a Constituição as coisas já são difíceis porque o Supremo Tribunal Federal também é questionado em algumas decisões que são políticas agora imagino se qualquer juiz pudesse ele próprio ou qualquer aplicador administrativo ainda seria pior pudesse deixar de aplicar leis por considerar as leis injustas ou imorais então ainda seria pior mas portanto mas isso é um tema com certeza é um tema ainda outra coisa o professor Eduardo Veraguz também se refere ainda a outro assunto porque ele é romanista que é o problema como se estava no direito romano a doutrina também era fonte de direito hoje não é mas a opinião dos luzadores e dos comentadores da altura o piano bárbado o gaio etc as opiniões dos grandes cultores do direito no direito humano eram consideradas como vinculativas hoje não é assim bem eu como professor não me importava que as minhas opiniões se considerassem vinculativas mas não podem ser eu não tenho nenhuma autoridade especial para impor a minha opinião na comunidade política tem que ser através dos órgãos que tem que exercem o seu poder político e não através de uma opinião meramente individual e que vale o que vale mas portanto esse é outro tema mas eu sei o que quero dizer quando diz que as universidades formam estão a formar aplicadores ou técnicos da lei é verdade até certo ponto é verdade mas a tendência está a mudar nós quando ensinamos uma disciplina no direito constitucional nós não podemos ensinar o direito constitucional apenas com base na constituição temos que ensinar o direito constitucional também com base em algumas decisões jurisprudenciais que interpretaram que reconstruíram certos conceitos que estão na constituição mas isso acontece com qualquer ramo de direito portanto um bom professor de qualquer ramo do direito não vai ensinar só com base naquilo que está na lei tem que levar para a sala de aula as decisões jurisprudenciais que completam ou que modificam o sentido literal da lei não é apenas uma mera aplicação da lei não tanto evidentemente como os países da common law porque geralmente a jurisprudência é fonte de direito e a regra do precedente mas no sentido muitas vezes as decisões jurisprudenciais não só dinamizam a compreensão do sentido concreto das leis como muitas vezes acrescentam algo que as leis não tinham e que as completam portanto nesse sentido acho que o bom ensino também deve vir além da lei e contemplar a existência de decisões que sejam consideradas decisões modelo as chamadas leading cases que devem ser ensinados enfim pelos pessoas competentes não se devem esquecer também de ter em conta essas decisões que são interessantes e tem grande êxito aliás agora o que está na moda nos nossos cursos é a dos alunos também fazerem os chamados mood court fazerem experiências de tribunais simulados até para desenvolverem as suas capacidades as suas competências oratórias de argumentação de retórica de dialética isso também está muito na moda embora eu acho que isso também não se pode exagerar porque o curso de direito não é um curso para ser juiz nem é um curso para ser advogado um curso de direito é um curso de direito se a pessoa quer ser advogada depois faz um curso de acesso a ordens dos advogados ou faz um curso de acesso à magistratura mas o jurista não é um advogado o jurista é um jurista depois escolhe uma profissão jurídica que pode impor requisitos próprios daquela profissão a quem sendo jurista depois quer ingressar numa profissão que tem regras próprias não só de natureza de ontológica mas também de natureza de competência de técnica de intervenção sobretudo na natureza processual e era um pouco isto não sei se respondi assim em todas as questões espero que não tenha faltado nada mas há aqui muita coisa para estudar perfeito professor nós ficamos aqui muito agradecidos pela sua participação pela sua presença aqui hoje tenho certeza que foi de grande valia deixo e pergunto aos demais aqui colegas a Vivian a Nádia o Henrique a doutora Hernani se tiverem mais alguma pergunta mais algum questionamento se o doutor Jorge conseguiu expressar a todos ou se quiserem deixar alguma palavra aí final fiquem à vontade doutor Rodrigo não há do público não do público não há eu já agora eu já agora não querendo entristecer o doutor Hernani mas acabou agora de ser publicado pela Almedina em versão de ebook vocês podem baixar isso até agora se quiserem a sétima edição do Manual do Direito Constitucional não tem essa capa esta já é a sétima são dois volumes esta tem setas páginas a outra tem novecentas páginas portanto sétima edição Almedina.net se quiserem lá ver ou no meu Facebook tem lá a referência mas doutora Hernani a minha quarta ainda professor vou ter que atualizar está ainda na idade da pedra tem que passar já a idade moderna não há grandes diferenças mas isto é o fruto de uma evolução natural mas eu agora nos últimos meses isso deu bastante trabalho porque eu fiz aqui uma remodelação em algumas matérias que precisava porque já não já não mexia no manual há cinco anos a sexta edição é de 2016 e era necessário fazer aqui uma uma revisão substancial não me leve a mal esta publicidade mas não resisti não resisti o professor então tem a obra sua sétima edição fresquinha eu deixei o link recebi hoje o livro recebi hoje eu deixei eu deixei o link da editora no chat do Youtube Almedina então é fácil encontrar o professor também é um professor muito conhecido em Portugal muito conhecido nos países de língua portuguesa e não só de língua portuguesa então é fácil encontrar o livro dele vocês vão colocar o nome dele o livro a sétima edição vão encontrar diretamente viu Rodrigo só se você me permite inclusive esses livros da Almedina eu comprei direto do site de Portugal e chegou aqui então não havia problema nenhum é que geralmente a gente gosta do livro físico como é a professora e até por uma razão já que estou a falar com especialistas até por uma outra razão é que eu também tenho comprado livros online na Amazon livros estranhos enfim em inglês alemães e italianos e coisas assim mas o problema é o problema depois da paginação quando o livro vem não vem em PDF fechado depois a paginação é diferente conforme o livro está em papel ou está em formato eletrónico e eu para visitar uma página a página onde está a minha matéria é a página 12 se for na versão eletrónica mas é a página 33 se for a versão em livro de papel como é que eu faço como é que eu faço uma citação nessas condições é um problema que ainda não está resolvido e que tem que ser resolvido pelas edições eletrónicas perfeito mais alguém bom pessoal não havendo aqui mais colegas a expressarem eu gostaria de agradecer novamente o doutor Jorge pela disponibilidade pelo fácil acesso pelo fácil trato que tivemos uma pessoa muito acessível tenha certeza que nós ficamos encantados e agradecidos com a sua presença em nome do programa em nome da coordenação professor Odisseu que nós agradecemos a sua presença aos demais colegas aqui também agradeço a participação da Vivian da Nádia do Henrique e do Hernani tenho certeza que abrilhantou esse nosso debate aqui final e assim declaro aqui encerrado a nossa participação nessa live e convido a todos a acompanharem o canal e participarem dos nossos próximos até mais muito obrigado boa tarde a todos um grande gosto obrigado vou desligar